A gente pegou a Emerson. Ah, ah, ah! Ah, mentira! Filha da... É nóis! Ah, ah, ah! Uh! Uh! Filha da... Nossa! É meu, porra! É minha Ladybug! É minha Ladybug! Eu me dediquei pra completar essa porra! Alô, Ferubrias! Hi! Kill! Break! Blank! Digestion! Uh! Uh! Mil pontos na Wargater Hive! Mil fucking points na Wargater Hive! Puta que la merda! Mil pontos! Muito obrigado a todos que estavam aqui comigo todos os dias nessa missão absurda de difícil! Aêêêêê! Congratulations! Bang of the hype, moleque! Chama que é tudo nosso! Hi! 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 Olha isso aqui, velho! Olha isso aqui! Adonfum! Agora sim, ó Pum Acabamos uma das coisas mais difíceis do time, é maluco Nunca mais eu volto aqui Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins 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 Eu comei lá, porque... Ah... Eu vou pular pra ver ali, tá? Esperto, hein? Ai, trepe! Trepe! Trepe, trepe, não vem, não vem! Já fui, já fui, já fui! Trepe! Trepe, trepe, não vem, não vem, não vem! Já fui, já fui, já fui, já fui! Já fui, já fui, já fui! Não pula, não pula não, pula não! Morreu, morreu! Oh, bicho, bicho! O que a pior do que eu faz? É, eu acho que... de fato, eu acho que... Jando mais de cerca, eu acho que... Já, aqui a la vergonha, aqui de cima. Não vou deixar morrer aí. Já, mami. Aaaaaah, não mames. Aaaaaah, não mames, wey. Normalmente é três vezes que você mexe. Não. Um, dois, três. Um só. Dois, três, quatro. Esquece o negócio de três, é. É, a quantidade não importa. Tem que dar uso na armadura lá em cima. Agora eu vou lá e... Um. Travou. Tá, agora ataca. Um avalanche. Olha lá. Virou o esqueleto. De novo, né? Como assim? Aaaaaah! 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 Nossa, eu morri. Mano, eu dei alt-tab pra mandar mensagem pro Kubi, bota fé? Aí, eu não tenho fud! Ai, meu Deus! Porra, mano! Cura esse... E aí, ferombrinhas? Vamos gastar dinheiro à toa? Ou será que não? Aê, caralho! Boa! Ó! Não, não. 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 Valeu. Pach! Cobra ação! Volta! Pacheta! Pacheta do bajo. Pacheta! Pachata! Pacheta de spra irritation! Pacheta meopolitica! Pacheta ale riska z u için! Não, não é, não é, não é. Que negócio, mano. Chegamos! Muito esforço e dedicação aí, graças a Deus aí. Chegamos a nossa... De novo record aí. Pretendemos chegar ao 40kk futuramente, futuramente. Nossa, me matei no cubo. Puta que pariu, eu sou um bosta mesmo. Ah, mano. Não acredito que... Ah, velho. Vai tomar no curso de beleza. Acabou a mana, viado. Ah! Matfude, matfude. Tô sem fude aqui, viado. Aí também tu tá trolando, né? Tô segurando essa sem matinhinho. Já bati duas redes, uma preta. Caralho, viado. Morri. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Vamos embora? Uau! Uau! Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Alguns momentos depois... Ah, não tô muito feliz que eu peguei o bolo. Que bom! Vamos ver. Meu Deus, agora é... Pode vir mesmo, bom. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu tive repetido. De verdade. Bora? Então, bora. E agora, hein? Ah! Uau! Hehehehehehe. Tito, Gote, Tito, 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 Tito. O link da like também está na descrição. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo.